Salve, salve, rapaziadinha. Beleza com vocês? Estamos aqui na casa do brother Vinícius. E aí, mano? Beleza? Vocês devem estar se perguntando. Quem é esse aqui? Eu acho que... Eu vou me apresentar. Eu sou o rosto. Esse é o famoso rosto, claro. E aí, viemos aqui especialmente pra poder deixar um freio bom. É, a galerinha vem perguntando aí, ó, nos canais nossos lá. Como vocês fazem pra deixar o freio bom? Fala. Primeira coisa, galerinha. Ouça o que a gente pede, cara. Tá vendo isso aqui, ó? Essas são as peças que a gente já trocou. Por que que a gente não fez o vídeo antes? Esquecimentos, tá? Eu ia falar, o rosto vai saber explicar, mas é porque esqueceu mesmo, né? Esquecimentos. Mano, seguinte. Abre aí, vê a lona que tá aí. Ó, deixa eu ver. Não, não é essa. Pode mostrar essa também, porque é o seguinte. Essa daqui... É isso que eu ia mostrar agora, ó. Tá vendo essa lona aqui? Essa é uma diafrague mesmo, tá? Só que olha isso. Tá vendo, galerinha? Ela vitrificou. Por quê? Isso aqui significa o seguinte. Ela chegou em muita alta temperatura e não... Calma. Ela chegou em alta temperatura e não tem mais poder de frenagem, tá vendo? Ela vitrifica quando ela esquenta muito. Igual ao caso dessa. Só que essa é uma... É uma... Fabrique. Uma Fabrique. Essa já é ruim de natureza, mano. Essa aqui não importa se você fez certo, ela vai é ruim mesmo. Não, pra você ver também. Tinha um pouquinho de desgaste aqui, tá? Essa parte aqui é importante estar lisa. Sim. Muita gente esquece. Não, e olha só as rebarbas que ela vem aqui, ó. Meu, é horrível, cara. Olha as rebarbas. Meu celular tá bom pra focar. Pensa, mano. Num celular legal. Imagino. Então, galerinha, é o seguinte. Trocamos as peças, colocamos as lonas certas, diafrague, colocamos cabo de inox, trocamos conduíte, né? E agora, mano? Vinícius, o que você tem a me dizer, mano? Tem freio, mano? Agora tá freando. Dá pra frear? Você é um cara bem grande, mano. Você é um cara alto pra caramba, mano. 1,80 de altura. 1,80 de altura. E o que mais? Uma mobiletezinha moderninha já, das novas, né? Olha só o que tem de motor aí. Motorzinho original ou preparado? Original. Então, é o seguinte. Motorzinho 75 original, duas palhetinhas, carburador de RD e um escapamentinho Ninja G3, certo? Dá uma voltinha aí pro pessoal ver, mano. Vamos ver se ficou bom o freio? Ninja! É o Ninja. Lembrando, galerinha, não é uma mobilidade preparada, viu? Mas freio nunca é demais. Apesar de tá meio perigoso, mas é o seguinte, ó. O freio tá bom, mano. O freio tá bom, velho. E aí, ó. E aí, ó. o freio agora tá top mano, aí Russo, faz você lá o esquema do freio, ó, meu Deus, hein, aí Russo, deixa eu dar uma volta agora, segura aqui, ó, vamos filmar esse maluco andando, verdade, fazer um drift, atenção para o jovem Jeffery, dando a voltinha da alegria, olha só, desliza, eu acho que desliza, é o que que você tem a dizer, ele é maluco, aí ó, aí a mobizinha, mil graus, mil graus, mil graus, mil derrapadas, mil graus e mil derrapadas, e tem um negócio escondido ali, mano, devolvendo para o jovem Jeffery, galerinha, o negócio é o seguinte, chega que nós estamos filmando na chuva e tá molhando no meu celular, beleza? Deixa aí aquele velho like, comenta aí aquele velho, compartilha, e é isso aí, mano, nem a chuva nos impede de molhar a felicidade, é isso aí, mano, olha aí, galera, tá vendo que eu tô ficando doente? É isso mesmo.